Fala, o que é o método sexual? Pessoal, eu tô aqui em Zeca E tô explicando pra Zeca Tentando explicar pra Zeca o que é Um cara método sexual Metodo sexual Betinho, como é especialista Vai nos explicar melhor Agora, Zeca Você é um cara que faz sobrancelha, certo? Faz ou não? E depila o peito E faz depilação, faz sobrancelha Você faz depilação? É, faz Betinho, peraí Betinho, peraí Betinho, o que você ouviu O Zeca é o que? É um cara método sexual É um cara que se aproveita Da vaidade dele Que ele gosta de ter uma vaidade boa Bota de um cara vaidoso Aí você é o que? Metodo sexual Agora, Zeca Você é método sexual? Não Por que? E pra mim isso aí é boiola É boiola E eu não sou boiola Você defila Me chama de coroa Você defila, Manos Ainda não porque eu não acanto Levanta aí, levanta aí Faz depilação Faz sobrancelha Se faço Esse é tipo de limpeza Depila, Manos Ainda não porque eu não acanto Só quando emagrecer Agora aí, se não Em vez de falar isso Metrosexual Metrosexual? Você não diz frango Mas tu é metrosexual, caralho Sou porra de novo Sou homem Você agora é boizinho Você tá parecendo boizinho Porque com esse cabelo aí Com esse cabelo de surfista Você tem um ano Metrosexual Ô Zeca Ô Zeca É pério Tu gosta de rapar o subaco Não Faz da limpeza Levanta o braço Mete a rabeludo aí Tu gosta ou não gosta? Tira Tu tira Tira Tu faz cantinho Da cabelo A sobrancelha Tu faz Tu limpa E a barba A barba Tu tira Tiro Ele é o que? Ele é o que? Zeca é metrosexual Zeca é metrosexual Betinho tá mentindo Que você não é de boiola Não é boiola não Zeca Metro Boiola é o cara Que dá o caneco Eu sou homem Não, você é homem Mas metrosexual Mas homem Betinho tá errado Vai Aprenda mais Na escola Mais Escute Você limpa o papel Ainda não